Oi, meus amores! Mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou ensinar a vocês como que faz suporte que imita gás hélio. Então, vem comigo pra vocês aprenderem. Então, meus amores, se vocês querem ver passo a passo como que eu fiz esse arco que imita gás hélio, então, vem comigo pra vocês aprenderem. Dá tchau aí, amores! Tchau! Olha, gente, de longe aqui mostrando pra vocês, como eu tinha falado aí no vídeo, ia fazer a grande e ia mostrar pra vocês, só que é o mesmo processo. Olha como ficou bonito, gente! Então, meus amores, pra vocês aprenderem a fazer esse suporte aqui que imita gás hélio, você vai precisar de um potinho assim, ó. Eu comprei, paguei R$ 1,50 nesse potinho. Eu comprei também a gila, pra me colocar aqui dentro, como vocês dois já coloquei. E coloquei essas pedrinhas aqui, ó, pra não parecer a gila. É super fácil. Comprei um saquinho desse aqui, ó, paguei R$ 1,50, vem 10 unidades, só que a gente vai precisar só disso aqui. E compensa a vareta, meus amores, ó. Aqui, gente, é a vareta de fibra. Eu... Vem 50 unidades aqui dentro, eu paguei R$ 6,50. Nessas casas de peça, cheio de peça, você acha isso? Então, meus amores, esse daqui, eu tinha essa madeirinha, eu fiz, tá vendo? Pulei quatro partes de madeira, e coloquei aquele cano... Cano de PVC, gente? Esse aqui é cano de água quente, ele já vem branquinho, mas pode ser o outro, você pinta, igual eu quis pintar ele, pra ficar mais branquinho, tá vendo? Eu vou fazer esse também, meus amores. É super fácil, você faz a madeirinha, ó, que você tiver aí, você vai fazer um buraco no meio, eu furei duas madeiras dessas, ó, pra pôr o cano dentro, pra ficar mais firme. Tem gente que só pega e cola com cola quente em cima aqui. Eu não aconselho muito, porque não fica tão seguro. Então, eu fiz um buraco em duas madeirinhas, tá vendo? E enfiei ele aqui com bastante cola quente. Essas duas aqui não estão furadas. Então, ficou assim, ó, tá vendo? Fiz nessa mesma coisa. Então, meus amores, ó, o potinho já com a gila e a pedra. A gente vai pegar a gila... Vai colocar aqui dentro do cano. Não tem segredo, gente. Ó, preenchi o cano, tá vendo? Eu vou pegar uma pedrinha dessa e vou colocar aqui dentro. Pra quê que serve? Pra deixar o balão separado assim, tá vendo? Ó, ele mantém o ferrinho separado. Então, eu vou pegar e é só pôr, gente, ó. E apertar. Deixa eu você pegar e tomar um pouquinho pra tampar. Tá vendo? Você vai colocar o ferrinho, gente. Esse daqui eu fiz com quatro, mas você faz a quantidade que você quiser. Eu vou cortar ele mais um pouco. Só cortar, gente. Não tem segredo, ó. Você vai colocar a cola quente aqui dentro, ó. 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 Faz a mesma coisa, gente. Ó. Vou cortar mais um aqui. E faz o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Ó. E passa, coloquei aqui na tampinha. Esses dois que eu fiz, gente, é pra me colocar na mesa do aniversário do meu filho. Aí vocês colocam o balão da cor que vocês quiserem. Então, meus amores, é isso, ó. Não tem segredo. Esse daqui, gente, é a mesma coisa. Só como eu não achei essa vareta no tamanho que eu quero, que esse aqui eu quero fazer grande. Mas é o mesmo processo, é só você comprar a vareta maior e colocar a gila aqui dentro. Tem gente que cola direto, mas eu acho que a argila, como ela seca, ela fica mais segura. Fazer o meu processo você fez com esse, só que você vai fazer com a vareta maior. Tá bom, meus amores? Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau.